Fala galera, tudo bem? Cabelo Sanches mais uma vez, do Biker Sem Fronteiras, que é o canal de apoio ao motociclista. Hoje nós vamos apresentar o vídeo do tal Medeiros, ele é de Francisco Beltrão, Paraná. Ele tem uma C1500 e ele fez um vídeo interessante, que é a troca do amortecedor. Eu passei algumas dicas para ele e ele acabou fazendo sozinho a troca do amortecedor. E ele vai mostrar no vídeo dele, nós fizemos algumas edições, o tal é esse carinha aqui do lado, tá legal? E embaixo aqui é a cidade dele e a motoquinha dele também, tá? Ficou um vídeo interessante, nós fizemos algumas edições e ficou legal. Vocês vão ver que dá para vocês fazerem em casa a troca do amortecedor e rápido, não é demorado. E vão economizar dinheiro, tá bom galera? Para quem tiver boa vontade, quiser comprar uma ferramentinha, uma coisinha diferente, você pode. Vamos ver o vídeo dele? Eu acho que ficou legal. Bom pessoal, pessoal do grupo LCM 500 Sem Fronteiras. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou trocar o amortecedor traseiro nessa moto. Conforme é pedido do nosso querido Vitinho e do nosso mestre cabelo, vou fazer uns vídeos aqui para eles botarem no canal. Conforme instruções do cabelo, a primeira coisa é erguer o pneu traseiro. Já está desencostado do chão. Segunda parte, tirar essas duas tampas laterais, para chegar no parafuso de cima do amortecedor. Então, coloquei o macaquinho aqui. Daí do outro lado, coloquei um calço aqui. No pezinho. E agora é só seguir, tirar as duas tampas laterais. Aí, agora já com as tampas laterais tiradas. Por aqui, eu coloquei a chave canhão ali com alongador, né? Chega-se lá no primeiro parafuso de cima do amortecedor. Agora, o outro lado, tem que dar um jeito de segurar ele. Para não rodear tudo junto, porque o lado de cá é a porca. Beleza? Na sequência, eu vou tirar isso aí. Aqui, ó. Aqui do lado esquerdo, tem uns canos atrapalhando ali. Aqui, para chegar lá no parafuso. Vai ser bem difícil. Aqui, eu vou ter que arrumar uma combinada, eu acho. Então, na sequência, eu vou fazer. Depois, eu vou mostrando como é que eu... Depois, eu falo como é que eu consegui tirar. Então, está aí, ó, galera. Amortecedor traseiro. Já tirado. Realmente, não é difícil mesmo. Pega-se a frouxa aqui desse lado. Nem precisei segurar do outro lado. Daí, foi. Saiu fácil. Depois, eu peguei um pino. Que eu tenho aqui, ó. Um pino de inox. Botei aqui, ó. E fui empurrando ele para o outro lado. Saiu. Embaixo também, muito, muito fácil. Botei aqui. Fui empurrando o pino para o outro lado. Bem tranquilo. O amortecedor está tirado. Agora, acredito que para pôr o outro vai ser bem mais difícil. Mas, vamos lá. Depois, na sequência, eu conto aí como é que foi. Então, o amortecedor está aqui, ó. Vamos virar aqui um pouquinho do sol, ó. Ele tem óleo na parte de baixo aqui. Bastante óleo. É óleo que vazou do amortecedor, né? Mas, aparentemente, ele não representa por onde está vazando, né? Vamos ver. Beleza? Na sequência, eu volto com a montagem agora. Aí, ó. Amortecedor novo já está no local. E, realmente, não dá muito trabalho mesmo, né? É só mais a parte de cima aqui que deu um pouco mais de trabalho. Para ver que a chave ainda está aqui. Agora eu vou fazer o aperto, ó. Porque aqui eu tive que chamar a minha esposa. Porque, tu coloca, ele não encaixa bem no furo. Ele tem que ir levantando o macaco ou abaixando até ele ficar reto. Para tu conseguir empurrar o parafuso. Mas, é bem simples o processo. O de baixo também está aí, ó. Colocado. Santinho, é só apertar. Então, o trabalho está encerrado. Tive que sair e comprar duas porcas novas. Que estavam bem feias a cabeça delas já. E deu mais uma escorridinha. O processo, se tivesse continuado direto meia hora, está colocado o amortecedor. Bem simples. Se alguém quiser trocar um dia, não. Não tem problema nenhum. É só ter vontade. É isso aí, ó. Mais um... Um vídeo para o dicas. Agora eu vou... Pegar. Vou montar toda a minha moto. Que está também aqui, ó. Tudo solto. Que eu mandei cromar umas partes dela. Aqui, ó. Os porta bagageiros. Tudo cromadinho, novinho. Para colocar nela. E agora é só montar. Aqui já tudo certo. E é isso aí. O que é? O que é? Legenda por Sônia Ruberti